salve salve nerd, eu sou o KMS, e hoje estamos aqui para falar sobre o Homem-Aranha 4, porque o MCU Updates, que é um perfil no Twitter, que vem atualizando sobre os vazamentos, ele pega vazamentos não só dele né, pessoas que ele tem um contato e vazamentos que ele consegue exclusivo, mas também ele pega vários vazamentos de outros insiders também e reposta, e dessa vez ele veio falar sobre o Homem-Aranha 4, deu uma break news aqui, e eu já estou aqui para trazer o que ele falou, tá, porque é muito interessante, é sobre o Homem-Aranha 4, é um filme que tem muita gente esperando, e é um filme que muita gente quer saber mais sobre, né, bom, segundo o MCU Updates, a fonte eles não deixaram, deve ser alguma fonte deles, tá, lembrando que isso aqui é um vazamento, pode acontecer ou não, sempre bom relembrar né, antes que comecem a falar merda, falar, ô, o perfil é, não é confiável, não sei o que, pode acontecer e pode não acontecer, tá, ele fala que o Homem-Aranha 4, vamos ver mais, é, um nível mais de rua do Homem-Aranha, a gente vai ver um pouco mais o Homem-Aranha, é, o filme do Homem-Aranha é um pouco mais de rua, ele lutando contra pilões da rua, ele lutando contra assaltantes e tudo mais, mas ele sendo realmente o herói urbano que ele é agora, né, já que ele não faz mais parte de nenhuma equipe, ninguém mais conhece ele, então, ele continua ali com a sua vida agora normal de Homem-Aranha, né, combatendo crime e sendo amigão da vizinhança, tá, e o filme também vai introduzir o simbionte do Venom, né, o Venom que ficou no UCM, no final de Noé Homem-Aranha, a gente viu uma das cenas pós-créditos, o Venom foi deixado, uma gotinha dele ali, e segundo esse vazamento, a gotinha deve aparecer agora, e o simbionte do Venom deve aparecer agora pela primeira vez, né, e aí, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, será que já existiu um simbionte naquele, naquele universo, e aquela gotinha só vai se juntar a ele, ou será que aquela gotinha realmente vai virar o simbionte, vai virar o Venom daquele universo, vamos ver, vai ser muito legal, e não só isso, tá, o filme também vai introduzir, é, introduzir não, né, vai ter também no seu, no decorrer da trama, Kingpin e Daredevil, né, Rei do Crime e Demolidor, isso já era esperado, isso eu quero muito que aconteça, Rei do Crime tem o potencial pra ser um vilãozaço do filme, e não só do filme do Homem-Aranha, mas das séries também, é, urbanas aí que vão vir, e o Demolidor trabalhando com o Homem-Aranha é um negócio que todo mundo quer ver, e todo mundo sempre sonhou em ver isso nas telonas, né, e se isso acontecer no Homem-Aranha 4 vai ser loucura, vai ser loucura, imagina, Charlie Cox e Tom Holland, Homem-Aranha e Demolidor lado a lado, contra o Rei do Crime e contra o Venom também, porque vai ter o simbionte segundo esse vazamento. A trama vai ficando legal, vazamentos vão apontando coisas legais, óbvio, como eu falei lá no começo, tudo isso é vazamento, tudo isso é rumor que pode não acontecer, só pra vocês, isso me anima e muito, tá, porque essa trama aqui em específico, só isso aqui tá, precisa, não precisa nem ser nada de revolucionário, se tiver isso aqui, eu tô feliz e vai ser um filmaço, eu tenho certeza, tá, bom, comenta aí o que você acha, deixa eu vir trazer o mais rápido possível, o Break News aqui também, tá, só trazendo essa notícia, comenta aí o que você achou, se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa a notificação, e fala aí nos comentários o que você tá esperando, teorizem nos comentários sobre o Homem-Aranha 4, quando vai ser lançado, quando que vai ter o anúncio oficial, e quem que vai participar desse filme, Venom, Kingpin, Daredevil, Gata Negra, quem sabe, ia ser muito foda também, comenta aí embaixo, vamos trocar uma ideia, beleza, também não se esquece, me segue nas redes sociais, que é por lá que você tem um contato mais direto comigo também, beleza, bom, é isso rapaziada, muito obrigado por me achar até aqui, vamos conversar sobre o Homem-Aranha 4, comenta aí o que você achou, e vamos trocar uma ideia, novos vazamentos, novos humores vão saindo, e é por aqui que você fica acompanhando tudo, beleza, eu falei até a próxima, fui.